Bom dia a todos, amigos e clientes. Meu nome é Elison Barbosa, sou técnico em refrigeração, proprietário da refrigeração Barbosa na cidade de Ibecaraí, Bahia. Estou fazendo esse vídeo para informar a todos que foram afetados com as águas das fortes chuvas que houve na nossa região. Não descarte sua geladeira, não jogue no lixo, sua máquina de lavar, seu tanquinho, não jogue no lixo. Chame um técnico, que eu tenho certeza que os colegas de forma solidária, assim como Deus tem preparado, eu tenho feito isso de forma solidária com algumas pessoas, que é simples, o reparo é simples das geladeiras, das máquinas, dos tanquinhos que foram afetados pelas fortes chuvas. É simples, você vai pegar o térmico, o técnico vai simplesmente pegar o térmico, vai soprar com o compressor, com o secador de cabelo, o térmico, o relé, que é o que vem no motor, o motor ele é selado, não penetra água para dentro do motor da geladeira. Correto? A placa da máquina, ela hoje vem selada com uma espécie de gel, certo? Então é simples, o reparo é simples, é soprar com o compressor, com o secador de cabelo, secar bem seco, reinstalar novamente os relés, os térmicos, os motores, nas máquinas, o tanquinho, a mesma coisa, desmontar ventiladores, desmontar os ventiladores dos freezers, supermercados que teve também as águas afetando seus produtos. simples, abriu, secou com o secador de cabelo, com o compressor, soprou bem soprado, reinstalou, pronto, está pronto para uso novamente. Não descartem suas geladeiras, não descartem seus freezers, seus tanquinhos. por favor, gente, que Deus abençoe a todos, o que nós podemos estar fazendo para ajudar a todos que foram afetados com essas chuvas que hoje estão em estado de calamidade, nós estamos aqui, que Deus abençoe a todos.